Mas, ontem, o governador Elmano nomeou dez subsecretários. Na verdade, o nome oficial não é subsecretário. O nome oficial é secretário executivo. Aí tem secretário executivo de planejamento e gestão interna de uma secretaria, de outra e de outra. Então, ele nomeou dez secretários executivos. E nomeou oito novos secretários. Na relação, pela ordem que está no diário oficial, o primeiro nomeado foi o Valdemir Catanho de Sena Júnior. Ele foi nomeado para Secretaria de Articulação Política. Catanho é um dos nomes mais conhecidos na política de Fortaleza, porque ele é a pessoa mais próxima à ex-prefeita e hoje deputada federal, Luiziane Lins. Dizem até brincando que ele foi prefeito de Fortaleza nas duas gestões de Luiziane. Pois bem, a primeira nomeação foi de Catanho para a Secretaria da Articulação Política. Foi nomeado também o deputado estadual Oriel Guimarães Nunes Filho. Ele vai para a Secretaria da Pesca e Aquicultura. É uma das novas secretarias criadas no governo Elmano. Foi nomeada Juliana Alves para a Secretaria dos Povos Indígenas. Foi nomeada Jade Afonso Romero, que é a vice-governadora do Estado do Ceará, para a Secretaria das Mulheres. Foi nomeada Maria Zelma de Araújo Madeira, para a Secretaria da Igualdade Racial. Foi nomeada Michele Benevides Meira, para a Secretaria da Diversidade. Foi nomeado José Hilo de Oliveira Santiago, que não é o jornalista, nosso colega. José Hilo de Oliveira Santiago, o jornalista hoje é assessor do Tribunal de Justiça do Ceará. José Hilo aqui foi nomeado para a Superintendência de Adjunto de Rodovias. E foi nomeada Adelita Monteiro Nunes, secretária da Juventude. E, finalmente, nomeado Vladisson da Silva Viana, para a Secretaria do Trabalho. É uma outra nova secretaria criada no governo Elmano de Freitas. E, finalmente, o jornalista hoje é assessor do Tribunal de Justiça do Ceará.